Estas ligações, estas conexões, dicas fundamentais para empresas, nos dias de hoje, para terem efetivamente sucesso, porque é a partir daí destas redes sociais e conexões que vêm muitos dos seus clientes. Sem dúvida, sem dúvida. Que promovemos os nossos serviços, que conseguimos também criar uma imagem numa plataforma digital, que hoje em dia é muito difícil, com uma competitividade muito grande. Sim, muito desafiante. O grande desafio das empresas é que, por um lado, as coisas estão a mudar muito rapidamente, há um ano para cá acelerou muito, ou seja, temos que estar em várias social mídias, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, portanto estar numa não chega, temos que estar em várias, antes disso temos que estar bem nas que tivermos, claro, mas se queremos expandir temos que ir para mais redes sociais, temos que ser capacidade para isso. O mais importante de tudo é eu definir a estratégia, quais as redes sociais que eu vou estar presente, os social mídias, como vou estar, como é que eu vou gerir, se tenho know-how para isso, ou se vou subcontratar, ou se vou formar os meus colaboradores, e depois, o mais importante de tudo, como tudo na vida, é o conteúdo, que é o mais importante. Isso é o mais importante de tudo? É o mais importante de tudo no marketing digital. O resto são ferramentas, são ferramentas que eu vou utilizar, posso usar o site, o e-mail, etc. O conteúdo, ou seja, eu vou pensar que tipo de conteúdos, como é que na televisão o mais importante são os conteúdos, que são os espectadores, portanto, e aqui é importante pensar como é que eu vou servir o meu público, como é que eu vou criar ligações, estas ligações, por exemplo, imagino no meu caso, trabalhar em marketing digital, vou partilhar conteúdos de como as organizações podem utilizar as redes sociais como proficiência. Claramente. E cada organização vai partilhar esse conteúdo. Também pode e deve ser comercial, mas o foco é preocupar-se em criar ligações, do mesmo modo que na vida real fazemos.